Paulo, e ao meu lado está esse homem que foi acusado de racismo. E racismo é um crime inafiançável. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações? É o seguinte, eu tô saindo aqui e esse cara vem na minha direção e aí eu fiquei profundamente incomodado, sabe? E não teve jeito, eu xinguei mesmo, mandei ele sair de perto de mim, foi só isso. O senhor é preconceituoso? Não, não é questão de preconceito. Eu não gosto de gente dessa cor, essa cor me irrita, é diferente da minha. Essa cor me irrita profundamente. E a vítima, se sente ofendido com isso? 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90%, mas ele pediu 10%. Pediu não, né? Ele exigiu, isso é exigência, não é pedir também não. Ele pega pesado, tanto é que com maldição, o senhor é amaldiçoado. Ele não tá pedindo, não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido, né? É uma ordem, é ordem, isso é regra. Isso é ordem, isso é lei. Devolver o dízimo, porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus, ele não é seu, não. Você nem chega perto pra gastar, pra mexer. Isso é de Deus. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você tá dando. Aí você tá investindo. Aí você tá investindo. Sobe, moleque, que é doido. Olha os caras passando. Vamos sober aí, ó. Tô na verdade, certo? Espirro lança, cachorra da barroa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri